Fala Guerreiros Farisana, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui visualado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar o bizu Para os guerreiros aí que estão indo para a seleção Complementar agora dia 17 Porque toda hora que eu estava lendo Os comentários aí, era vocês comentando Dia 17, 17, 17, estou ansioso Para 17, tomara que chegue logo dia 17 Então, bora ir pagar o bizu Para a galera que está indo agora dia 17 Não só dia 17, para a galera que ainda vai Esse mês de janeiro, mês de fevereiro E lá para o meio do ano, que a galera Brava também, beleza? Para a galera que já Foi para a seleção complementar no início agora Do mês de janeiro, beleza? Já estava aí super Bizurado também, pelo menos eu acho, né? Já tinha postado Alguns vídeos, já tinha feito live também, beleza? Tentei pagar o bizu na medida do possível Beleza? Porém, hoje estou vindo aqui Rapaziada, falar para vocês aí, né? Que ainda vai para a seleção complementar Está bem próximo mesmo, beleza? Para você Não cagar o pau. Como assim, Farias? O que é que tu quer falar com isso, né? Rapaziada, eu quero Falar para vocês não cagarem o pau Nessa altura do campeonato, por quê? Porque a seleção complementar Já é a decisão ali para você ficar Com o pé dentro e outro fora Para poder entrar no quartel, beleza? Todos nós sabemos que tem Muita gente, quando eu falo muita gente É muita gente mesmo Querendo entrar no quartel E muitas dessas pessoas que eu estou citando aí Meu amigo, é capaz de fazer qualquer Coisa para conseguir uma vaga Para poder incorporar dentro do quartel Beleza? Seja como for, mano Vai dar aquela tapa, beleza? Vai fazer Qualquer coisa para poder entrar Então, mano, não cague o pau Nessa altura do campeonato Você que está indo para a seleção complementar Agora, cara, tudo que você falou Na seleção geral, na entrevista Na inspeção de saúde, tudo que você falou Fale agora novamente, beleza? Não omita nenhuma informação E também não minta, beleza? Você mentir ou omitir vai dar merda Para você, beleza? Então não faça isso Tudo que eles perguntarem, você Só copia e cola Tudo que você falou na seleção geral Vai falar na seleção complementar Sem mais, sem menos Tudo que for perguntado Você vai responder da mesma forma Que você falou na seleção geral Beleza? Não adianta, cara Você dá uma de engraçadinho De simpático De bichão De sabichão Na seleção complementar Beleza, rapaziada? Porque dependendo do militar Que você pegar lá Tem cara que amanhece com os ovos Virado, virado Já chega lá, puto, né? Porque vai pegar com o escrito lá Com o escrito, fica enchendo o saco E aí já vai estar daquele jeito, beleza? Tem outros militares que é mais paciente E tudo mais Vai saber, né? Quem é que vai te avaliar Quem é que vai te atender Então, mano Só mantenha o padrão Responde o que for perguntado E responde igual você respondeu Na seleção geral Por quê? Porque lá vai estar a sua fichazinha, cara Tudo que você falou na seleção geral Eles só vão confirmar lá Na seleção complementar Basicamente isso aí, beleza? Então não caga o pau, cara Vim ficar com mentirinha Com omissãozinha, beleza? Ou pagar de simpatia Para um sargento Para um cabo Para um tenente Não, cara Responde o que é perguntado, beleza? Simplesmente isso, cara Não caga o pau Outra coisa que eu quero falar aqui Para vocês, rapaziada Infelizmente Ou felizmente Sei lá, né, mano É que Quem tem sua fichada, né? Nós já falamos sobre peixe Aqui no canal E tudo mais Já sabe como é que funciona, beleza? Mas quem tem sua fichada, mano Não esquece, né? Se você ainda não falou com o homem, né? Chega lá, ó Opa, meu fichado Boa noite, tal Amanhã cedo Tô indo aí no quartel, né? Tem como só agilizar E a minha parte, né? Não esquece de falar com o seu fichado aí, mano Por quê? Porque, mano Tá muito concorrido Se você não fizer isso, né? Você vai falar assim Não, eu quero entrar por metocracia própria Eu quero entrar pelos meus meios próprios, né? Eu mesmo vou conseguir Rapaziada Se você não faz isso Teu colega que tá lá dentro Ele vai fazer O outro vai fazer também O outro vai fazer também E aí Só você não vai fazer Você não vai ter peixe Você não vai ter nada dentro do quartel Você pode acabar perdendo a sua vaga Para um camarada que foi lá E desenrolou primeiro que você, beleza? Essa é a triste realidade aí Que nós temos no serviço militar Obrigatório Quem falar que eu tô mentindo Eu tô ficando doido, então, beleza? Porque quem tá aí dentro Sabe como é que funciona, beleza? Então, essa é a real aí Que eu quero falar pra vocês Por que eu tô falando isso, beleza? Porque eu quero que você Que tá assistindo os vídeos aqui do canal Todo santo dia Todo vídeo que eu posto aqui, mano Você chega junto Assiste Deixa o like É inscrito no canal Me apoia de qualquer maneira, beleza? Então, essa é uma forma Que eu consigo retribuir pra você, cara Mandando energia positiva Pra você conseguir entrar Por mais que quando você entre lá dentro Você nunca mais assista os vídeos aqui do canal Ou não dê pra assistir, né? Porque vai ficar corrido pra você A minha parte eu já fiz, beleza? Que foi mandar essas energias positivas Tentar pagar o melhor bizu possível Depois o resto é com você, beleza? Então, quero pagar esse bizu aqui pra vocês Espero que dê tudo certo, beleza? Depois que vocês chegarem da seleção complementar Mandem lá no Discord Ou então comentem aí nos vídeos, beleza? Como é que foi a seleção complementar de vocês Muito provavelmente eu vou estar fazendo a live aí, beleza? Amanhã, segunda-feira Pra conversar com vocês Pra saber como é que foi a seleção complementar, beleza? Tamo junto, rapaziada Boa sorte a todos Espero que dê tudo certo aí E até a próxima Tamo junto de mais Progresso sempre Fui E até a próxima